A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Olá pessoal do meu canal Youtube Antônio dos Bernardo Hoje vamos cozinhar um muito bom e legal Então, é muito simples você só tem que cozinhar o chão com óleo e um gálico e o que mais, João? O que você adicionou? Herbs de Provence e Herbs de Provence e o que mais? E um pouco de ginger os ingredientes são bem com gálico Depois disso o que mais você adiciona? Asparagos tomate e o pão verde e o pão verde e o João eu vou colocar na parte Então, nós temos oh, desculpa nós temos esse sóio, é muito bom esse produto é um galho e o pão verde é um desculpa então, você tem asparagos agora não precisa de cortar asparagos só de frio e frio asparagos assim para que momento você pode ver o chão é muito brilho muito brilho mas depois vai ser brilho é um pouco tudo para que momento é só o ginger não põe o dente não põe o dente não põe o dente não põe o dente ou o dente só eu não põe o dente mas como você pode ver o chão já mudou então está ficando um pouco brilho sim você já adorou o dente o dente o ginger ok, pessoal vamos adorar o pão verde agora vamos adorar agora vamos adorar o pão verde pão verde pão verde pão verde pão verde pão verde pão pão asparagos e a maravilhosa só ok a возможно não põe põe pão 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 muito E vamos adicionar o tomate no chão, asparagos, tomate, galeca e pão verde e pão verde. Ok? Como eu disse, o chão já mudou a cor. É um pouco frio. Então, em alguns minutos, vai ser pronto. Esse é o chão, chão frio. É um pouco frio com água, mas não tem água. Só o óleo e o líquido do tomate e o verde. Ok? Isso parece muito bom. Como eu disse para vocês, essa semana vai ser a hora de mostrar para vocês a comida da Alemanha. Isso é tradicional, Irish. É tradicional, Irish, chão, cozinha. Você sabe? Chão. E aí, o chão com asparagos, tomate e pão verde. Então, se você morrer, você pode comer isso. Mas John vai comer isso, chão. E para mim também. Eu também vou comer chão. Chão também. Eu espero que vocês gostem desse tipo de pão. É a forma como eu coiso chão em Aiglada. Não é muito caro. Como eu disse, a comida aqui não é muito caro. Ok? Então... Esse é chão. Não, eu não vou colocar chão. Não vou colocar chão. Porque eu estou com a dieta, John. Não vou comer com a comida. Mais... Que é isso, jovem. Espero que vocês gostem. E muito mais para vocês. Eu vou apresentar a vocês a umaビua de pobreza. Fim. Fim. Amém. Fim. Fim. Quero dizer. Se você gostar, pessoal. Me mandem uma mensagem. Ok? Fim.